Olá a todos sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula eu irei a como validar os campos do nosso formulário com os conceitos aprendidos nessa aula eles podem se aplicar qualquer formulário que você tenha então lá o formulário de poste de categorias e qualquer um outro você pode aplicar os conceitos aprendidos aqui ou então estou aqui com meu painel seja com a minha tela de login já pronta então fiz apliquei apenas aí alguns estilos a mais coloquei aqui o local para aparecer nossas mensagens fechas aí também realmente coloquei nosso ácido para apontar lá para o nosso método e coloquei o tipo de envio do formulário como poste realmente identifiquei os campos de formulário com o nosso meio obviamente nada que já não tenhamos feito estamos direto lá para o código a primeira coisa que eu vou fazer aqui é recuperar os dados então também já sabemos como fazer então dados filter input array então aqui input post filter default aqui é importante colocar um var dump para verificar se os os dados do formulário estão realmente chegando aí no método estão aqui guardando dados salvo aqui então ali tá no e aqui eu vou colocar um e-mail qualquer e uma senha qualquer eu vou clicar aqui entrar então o meu formulário está enviando aqui corretamente os dados para o meu método aqui através do método post bom feito isso a gente valida então os dados ou seja os campos que a gente quer conforme a gente quer isso em diversas formas diversas maneiras de fazer as validações desses campos eu vou mostrar primeiramente uma que eu costumo utilizar com frequência em formulários onde tem bastante campos que eu tenho que fazer diversas validações então eu gosto de criar uma função separada para validar esses diversos contos então vou mostrar a primeira aqui então aqui eu vou criar colocar aqui ó uma função privada aqui chamada checar dados que vai receber aqui um arway de dados e o retorno aqui vai ser booleano então aqui se passar dos meus e por padrão vai retornar true aqui e assim eu vou colocar as minhas verificações ou seja os meus ríveis então aqui primeiro então simplesmente verifico o if empty ou seja se está vazio o que eu quero verificar se está vazio dados ou seja no índice que eu quero ou seja o nome que identifica o campo no meu caso aqui nesse nosso caso aqui da tela de login e-mail então se estiver vazio eu quero que o meu retorno seja falso só que aqui além de retornar falso ou seja não vai deixar passar eu também quero exibir uma mensagem para o usuário aqui dizendo que o campo é obrigatório então aqui nosso diz mensagem então aqui vou colocar aqui um alerta você pode utilizar o estilo que você quiser então campo e-mail é obrigatório então criei aqui uma validação única mas eu posso criar tantos quantos e se eu quiser quantas tantas validações eu quiser então aqui abaixo já vou simplesmente copiei vou colar aqui embaixo outro campo que é senha então que campo senha é obrigatório bom feito isso então aqui a gente verifica já sabe que os dados estão chegando aqui aqui eu verifico e 7 ou seja se existe os dados eu entro aqui então agora que eu tenho os dados eu verifico novamente e checar dados passando obviamente os nossos dados que estão recebendo lá no nosso formulário e entra aqui então aqui ele só vai entrar aqui nesse bloco se ele passar aqui se retornar tru ou seja se ele tem que passar por todos os nossos ricos lá então aqui eu vou simplesmente colocar uma mensagem aqui temporária para mensagem de sucesso aqui ó dados válidos e aqui a gente coloca o flash deixa eu ver você coloquei os flashes aqui não eu coloquei a gente coloca também a gente tem que colocar obviamente nossas mensagens temporárias então coloca aqui e coloco aqui salvo você vai pedir aqui para enviar falar novamente eu não vou enviar tá cancelei aqui então aqui primeiramente eu não vou preencher nenhum desses campos vou ficar aqui entrar então perceba que ele já me exibiu a mensagem aqui ó e que o campo e-mail é obrigatório então se eu preencher ele não preencher a senha entro lá o campo senha é obrigatório ou seja esse é o primeiro tipo de validação que a gente pode fazer checando os dados aqui ou seja somente quando eu preencher os dois campos e clicar em entrar perceba que aí sim ele vai validar os dados então eu costumo utilizar função ou seja aqui quando tem aí formulários maiores como eu falei aqui no entanto você pode também fazer essas validações diretamente no método se você quiser então aqui ao invés de colocar uma função diretamente aqui você pode vir campo por campo fazendo o famoso e fiel se não então deixei eu copiar uma aqui e deixa eu comentar esse método aqui então comentei aqui então você pode vir aqui para colocar aqui ó cheio dental código então se estiver vazio e-mail eu vou entrar aqui aqui não vou retornar falso vem aqui é os if e aí vou validar o outro campo deixou até copiar aqui ó não trouxe encontrou ver aqui já pagar aqui então aqui eu posso validar dessa forma também bom então primeiro ele vai verificar o primeiro campo depois segundo campo e por último aqui else eu vou então exibir aqui a mensagem é assim tão dados válidos pode continuar aí processo de login então salvo aqui ó então if cheque um campo se não cheque outro campo então tudo certo e aí eu poderia obviamente com else if aqui checando tantos quantos campos eu quisesse no entanto se tiver muitos campos perceba que vai ficar muito complicado de ver e de dar manutenção aqui se tiver uma diversidade de campos aqui então aqui deixa eu vou clicar aqui cancelar não vou preencher nenhum campo desse vou clicar aqui entrar percebo campo e-mail obrigatório vou colocar e-mail campo sem obrigatório então agora o mesmo resultado aí do outro tipo de validação com funções você pode escolher qualquer método que você quiser aplicar e o método que eu costumo utilizar quando eu quero que todos esses campos sejam obrigatório por exemplo uma tela de login eu não quero informar e usuário que ele deixou de informar algum desses campos opção minha tá você pode como eu falei escolher qualquer método que você quiser nesses casos aqui eu quero que ele preencha e-mail e senha então ao invés de colocar esse else if aqui eu vou apagar ele tá paguei aqui e aqui ao invés de verificar campo por campo eu vou verificar o array inteiro então aqui if in array ou seja se existir no array um campo vazio eu vou colocar aqui entre aspas simples ou duplas desde que ela esteja vazio e o nosso array no array aqui eu coloco dados tá com parênteses que é mais então altive aqui para identar então agora com o in array eu tô checando se tem algum campo vazio ou seja através das aspas vazias aqui com o in array eu poderia checar qualquer coisa no array obviamente mas aqui eu consigo checar se está vazio então eu coloco todos os campos poderia colocar todos os campos são obrigatórios salvo cancelo aqui deixa eu entrar novamente aqui então se eu clicar aqui entrar ele já vai me exibir a todos os campos são obrigatórios seu preencher só um continuo todos os campos são obrigatórios então só vai passar agora se realmente eu tiver com os dois campos enchido então você utiliza qualquer maneira ou forma que você quiser fazer essa validação então você pode aplicar os conceitos aqui como eu falei em qualquer formulário você pode criar aí se você quiser um método ou seja uma função para validar os diversos campos aqui a gente está verificando por enquanto só se eles estão vazios tá mas você pode aplicar a verificação que você quiser se você tiver uma função você joga aqui por exemplo validar e-mail ou validar em um cpf você joga aqui já verifica ele e diversos outros validações a lógica é a mesma é só aplicar então você pode ficar aqui você pode aplicar no próprio método você pode ou seja verificar aí o ar inteiro se está vazio e fica seu critério o mais importante é que você faça a validação dos campos e jamais de forma alguma faça a validação com gql javascript ou no próprio html aqui colocando aí por exemplo aqui no e-mail não basta vir aqui colocar por exemplo requered se você vem aqui coloca requered obviamente que você não vai conseguir enviar o formulário sem preencher o campo né então se eu clicar aqui enviar ele já coloca ali ó preenche este campo no entanto isso aqui não tem validade nenhuma em questão do sistema ajuda sim o usuário é importante que tenha então qualquer coisa que vai ajudar o usuário é importante ter mas isso só serve realmente para ajudar o usuário e como eu venho falando sempre nunca confio no usuário você nunca sabe que ele vai digitar e burlar o formulário para tirar esse requered um formulário html é muito simples então faça realmente a validação 100% no php mesmo que você faça a validação no html ou com gql ou com javascript etc faça sempre a validação diretamente no seu método ou seja diretamente aí no php do lado servidor eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula